Naquele pique, mulher Forra! Aí Barbie DJ, faz o sopre de guitarra Como sois que as pessoas Vai vir o DJ, voo, 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 voo Vem ver o padre, voo, voo Vem ver o padre, voo, voo Faz o sopre de guitarra Forra! Pari, 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 do DJ Marquinho Essa pode o tempo inteiro E a grande DJ Marquinho Só ganha um gaiqueiro Esse, 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 esse é o DJ Marquinho Esse, esse é o DJ Marquinho Vai e fica gostosinho Até na bateria Até na bateria Ele faz o cavalinho Porra Tchau